E aí, Hidros! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Se você ainda não é o Hidro, clica aí embaixo, já se inscreve no canal, é nóis! E de antemão, eu já vou pedindo pra vocês irem deixando o seu like e me sigam no Snapchat, é JPEHP. Eu vou estar fazendo uma batalha aqui entre Sasuke e Uchiha. Eu vou começar com o Sasuke primeiro, eu vou colocar ele da época aqui, da luta deles. Opa, parece que eu coloquei aqui no modo de luta erado. Vai ser disputa única. Embora na luta deles o Tobe ajudou um pouquinho o Deidara, né? Mas vamos lá, mas também o Sasuke foi ajudado pelas cobras, né? Tô brincando, pessoal. Vamos lá então, deixa eu colocar esse Sasuke aqui. Kirin, era o Kirin e o Bola de Fogo. Não gosto de ataques próximos, como o Shidori, por exemplo, porque o cara vai na direção, eu prefiro o ataque a longa distância. Vamos colocar aqui o Deidara. Lembrando que o Deidara é muito apelativo na hora de jogar a distância. Esqueci de marcar uma coisa aqui, como colocar a dificuldade no máximo. Vamos lá, colocou. Tá tudo certo. Vamos lá, pessoal. Eu já tô pedindo de antemão aí pra você deixar o seu like. No vídeo anterior eu esqueci de pedir pra deixar o like, mas eu sempre deixo a anotaçãozinha aí. Então deixa o seu like se você gostar. É, começou. O Deidara é o seguinte. Ficar longe dele é suicídio de homicídio, tá ligado? É a tentativa de suicídio... Olha lá, olha o porquê. Desconheça o porquê, tá? Eu acho que essas porcarias vão explodir antes de chegar aqui. Dá pra fazer isso aqui. Mano, ele acertou em mim, cara. Não sei como, mas acertou. Tá, eu tenho que carregar o chakra. Olha como é que é a voz do Deidara, cara. Deixa eu usar isso aqui pra eu ficar mais rápido. Eita, agora o negócio aqui complicou. Eu jogando isso aqui vai parar todos os bagulhos dele, menos esse. Vamos lá, vamos ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Não, eu não me lembro se... Ah, é. Esse Sasuke aqui, ele não tem o... O Susanoo. Ele usa o... O selo amaldiçoado do Orochimaru. Vai? Vai sim. Ai, caramba. Ainda bem que ele ficou lá. Mano, para de pegar fogo, Sasuke. O que que é? Essa luta tá... Olha lá, caiu ainda. Filho da mãe. Toma isso. Cara, sem dúvida... A... A narração desse jogo foi uma das melhores adaptações que eu já vi. De jogos... Como é que fala? De jogos que foram adaptados de animes. Eu acho que... O Dragon Ball também, eu nunca vi nenhum Dragon Ball dublado. Então, não posso dizer nada, né? Caraca, velho! Ah, é? Vou mandar esse jogo para o Detonator. Para o Detonator jogar de Deidara. Para ele detonar as coisas, né? O canal do Detonator tá na box, pessoal. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição, se vocês quiserem se inscrever. Vai ter vídeo comigo lá também. Então, vamos lá, né? Vamos ganhar. Acabarei mesmo. E agora a gente tem um Shidori, se eu não me engano. Assim, ó. Ai, que filho da mãe. Por que ele usou essa porcaria? É agora. É agora? É agora. Ai, que cara aí que dá raiva, velho. Nossa, o Sasuke velho... Ô, louco! Ela voltou ali! Caramba, pelo visto vai ser difícil mesmo, hein? Ah, dá o Shidori aí no nada, né? Pocaria. Eu tava achando que eu ia ganhar já, velho. Não pode não, Sasuke. Sasuke não consegue, né, Sasuke? Pô, ainda acertou aquela porcariazinha ali. Mas, eu tenho que comentar que eu prefiro o método de... De você ficar poderosão, do Sasuke usar o Susanoo do Storm 3. O Storm 3 não tinha Susanoo, né? Tinha o Despertar. E no Revolution também. Mas qual que era a diferença daquele pra esse? Esse daqui você só usa quando chega um determinado tempo. Pô, nossa, velho. No outro, o que você podia fazer? Você podia... Eita, pomba, perra. É difícil falar, pessoal. Enquanto eu tenho que... O que fazer isso, filho da polícia? Vamos tentar acertar um deles aqui? Ih, acertou. Ele veio correndo, então não dá tempo de falar. É difícil... É difícil chegar no tempo de usar o Despertar. Que só vai depois de um bom tempo. É difícil. No outro não. Era só você apertar o botão pra cima que ele já usava o Despertar. Nesse mesmo botão troca o personagem. Então eu prefiro o estilo do outro. Até mesmo que eu jogo bastante com o Guy. Sem dúvida é o meu personagem favorito. Ah, pertei o botão errado. Pertei duas vezes. Ah! Acabou perdendo por isso. Ah! Agora trema de medo. E morra de medo. E chore. O vitorioso foi decidido. Bom, igual na outra, né? No outro vídeo. Eu perdi a primeira e ganhei a segunda. Embora o resultado da luta não tenha sido esse, né? No anime. Você saiu de todas as direções. Isso foi legal. Mas então é isso, pessoal. Quando eu disse, eu preferi o modo... Porque assim, ó. Vamos ver no Naruto, né? Vamos pensar. Eu ganhei estilo S ali, que bom. Vamos pensar. Se você é o Guy, por exemplo. Ou o Deidara. Ou o Sasuke. Você pode usar o Susanoo. Ou abrir o portão. A hora que você quiser, pô. Não vai esperar se apanhar um pouco pra abrir, entendeu? Por isso que eu acho muito mais legal o do Storm 3. E no Storm 3 ainda, no Guy, por exemplo, eu posso lá pegar e abrir mais um portão. Vou perder mais vida. Mas o que que vai acontecer? Eu vou perder mais vida, mas eu vou ficar mais forte. É. Errou. 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 Então vai. Vai ver o nome do meu Jutsu aí, ó. Veio o nome do meu Jutsu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta as nossas páginas que estão na descrição do vídeo. E venha ser um Hidro. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e... Valeu. E venha ser um Hidro. A CIDADE NO BRASIL